E esta segunda-feira se inicia com muitas oportunidades de emprego na região. Em São José dos Campos temos 20 vagas para auxiliar de produção. Em Jacareí temos uma vaga para projetista mecânico. Em Guararema temos uma vaga para auxiliar de almoxarizado. E para quem reside em Pindamonhangaba ou Tabaté temos duas vagas, uma para auxiliar administrativo PCD e outra vaga para técnico em segurança do trabalho também PCD. Confira também outras oportunidades gratuitamente no classificado do jornal Ovali. Vamos para a dica de hoje. Atente-se às suas publicações nas redes sociais. Os nós, recrutadores, costumamos visitar perfis antes ou depois da entrevista para conhecer mais sobre os candidatos. Um exemplo de reprovação. Informou na entrevista que não fuma e postou uma foto com cigarro na mão? Você mentiu. Então é bom ficar atento, porque você está buscando uma oportunidade. Tome cuidado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar a notificação. Tchau pessoal e até a próxima segunda.